Oi, oi, oi de novo, a minha avó não sabe fazer esse negócio, é para ela pegar um ovo da geladeira, não um ovo cozido, um ovo cozido é claro que nunca ia quebrar na mão, minha avó não sabe Mas tudo, todos os vídeos que eu vejo, acho que todo mundo, né, quando eles pegam um ovo para fazer com a mão e não conseguem quebrar o ovo, se vocês já viram um, né Assim, minha avó pegou, todo mundo já viu, eu tenho certeza que todo mundo já viu pegar um, 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 Quando ser época de calor, a gente vai ir, e eu vou, sabe, a minha avó, ovo, eu vou fazer difícil, tá, as coisas vão ser difíceis Bom, terminamos todos os desafios, você ganhou a maior parte, né E eu ganhei, pessoal, e a minha avó ficou em segundo E, ó Depois, depois, daqui a pouco, eu vou fazer um vídeo jogando Minecraft Para vocês verem como é que eu jogo, porque eu sou muito noob Eu sou um pouco noob, tá, não liga Eu sou um pouco noob Vai ali, quer ficar um estranhinho Sabe, pessoal Eu vou dar tchau pro pessoal, tá Eu sou um pouco noob Tá, tchau Tchau, pessoal, até o próximo vídeo, até o próximo desafio Até o próximo vídeo, tchau Deixe seu like Deixe seu like Deixe seu like Deixe seu like Deixe seu like